Música 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 taps Pobora o fãsleu! É o mais bom, pe tine, greu! Pobora o fãsleu! Sai, cai o fããã em face! Crizi, ia-i fããã aia! Stop! 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 Conde-Îi fãã aia, launa turma ajeita? Tu não pode-se cê-o, porque é o fããã que te-a incomodado e-a fããã na sol! Hai! Não estive-se a aflição. Não é bloqueado. É o pãtrã-n spate. Mania, mania! Vem, para lá! Vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! 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 Tchau, tchau.